Seis horas e vinte e oito minutos, é hora de trazer aquele recadinho diário. Muito bem, seis e vinte e nove. E agora, tem opinião na Difusora FM, com Ricardo Marques. É hora de comentar do Ricardo que tá aqui, né, com a gente aqui na Difusora FM, no Bom Dia. Governo Maranhão não cumpriu acordo judicial com professores e Simpro Sema entrou em pé de guerra com o Estado. Ricardo, pode isso? Fala aí, Ricardo. Pode ou não pode essa história, hein? Não, não. Não pode. Os professores da Rede Pública Estadual de Ensino estão em pé de guerra com o governo do Maranhão. Ontem, em Imperatriz, deram uma pressão danada no vice-governador e secretário de Educação, Felipe Camarão, durante visita a uma escola. O Simpro Sema, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Básica, ameaça uma paralisação em todo o Estado, exigindo o compromisso de um acordo judicial sobre titulação e progressão dos professores. O governo, segundo o sindicato, não honrou o compromisso estabelecido, deixando pendente o pagamento das progressões e titulações que deveriam ter sido realizadas em junho, conforme o acordo inicial. Após um novo acordo em outubro, as progressões foram adiadas para novembro, mas novamente o governo não cumpriu. O sindicato critica a falta de palavra do governo, lembrando que há sete meses não são cumpridas as mais de seis mil progressões que foram firmadas pelo acordo. Apenas sessenta e nove foram concedidas. Quanto às titulações, muitos educadores que aguardam há muito tempo não foram contemplados. Ontem, no programa expediente final da Rádio Difusora News, o presidente do Simpro Sema, Raimundo Oliveira, disse que o Estado não acatou o reajuste de 14,95% do piso salarial da categoria concedido pelo governo federal no início do ano. O sindicato concordou que o piso ficasse em 11%, dividido em duas vezes. Em contrapartida, o Estado concederia as progressões e titulações que os professores têm direito. Só que o governo não cumpriu, levantando questionamentos sobre a credibilidade de um governo que não honra seus compromissos. sigamos em frente, com força e fé. Um show de jornalismo, o debate livre e a notícia que você espera pela manhã. Bom dia, Difusora!